Vou embora Vou dizer o que restou do nosso amor Vou embora Tudo não passou de um sonho, uma ilusão Pois já não há mais razão Pra suportar tanto sofrimento Vou embora Não levo mágoa nem rancor Mas vou embora Já é hora De dizer o que restou do nosso amor Vou embora Tudo não passou de um sonho, uma ilusão Pois já não há mais razão Pra suportar tanto sofrimento Vou me livrar das maldades que a sua vaidade fez no meu viver Me fez chorar, me fez sofrer Quero me abrir novamente e regar a semente de uma nova flor Vou renascer Vou renascer Pro novo amor Vou embora Tudo não passou de um sonho, uma ilusão Pois já não há mais razão Pra suportar tanto sofrimento Vou embora Tudo não passou de um sonho, uma ilusão Pois já não há mais razão Pois já não há mais razão Pra suportar tanto sofrimento Vou embora Não levo mágoa nem rancor Não levo mágoa nem rancor Não levo mágoa nem rancor Mas vou embora Vou me livrar Vou me livrar das maldades que a sua vaidade fez no meu viver Me fez chorar, me fez sofrer Quero me abrir novamente e regar a semente de uma nova flor Vou renascer Pro novo amor Vou embora Tudo não passou de um sonho, uma ilusão Pois já não há mais razão Pra suportar tanto sofrimento Vou embora Tudo não passou de um sonho, uma ilusão Pois já não há mais razão Pra suportar tanto sofrimento Vou embora Tudo não passou de um sonho, uma ilusão Pois já não há mais razão Pra suportar tanto sofrimento Pois já não há mais razão Que salgação Coinc Wasn't Beautiful